Nós entramos no game e foi pra fazer cash Pergunta na street se eu sou o Shhh Aqui na zona eles falam de mim Pergunta na street se eu sou o chefe Pergunta no Chosen quem manda na Shhh Nós entramos no game e foi pra fazer cash Meu bonde focado, trem bala é a gang Cês fala do corre e fecha com verme Eu não tô ligando pra verme Não perco meu tempo, quero fazer cash É pra fazer cash Tô na linha de frente, eu tô na LS Ups na minha mira, correndo igual flash Swing my rumble, free your chest Se não é brincadeira, não chama de test Use o sentimento pra aliviar stress Yeah, use o sentimento pra aliviar stress Tô mandando esse drill, tô tempo no drill, vê se não esquece Beijo e gampo loud, eu tava na back, spinning da cash Beijo e gampo loud, eu tava na back, focado no cash Me comando um Shhh, nós tava na street rimando nos trap e boomback Bota o volante na mão do piloto, fuga dos poucos já sabe qual é Operação já sumiu no espelho, eu não mostro que o navio ele está no meu pé Menor em fato eu tô fazendo minha cota, vou mudar destino sonhando com fé Bota o fogo no mic, se é pra beefy, we ready to splash Olha pra mim e não sou seu amigo, se parar na reta tu vai levar Shhh, de trote na zona correndo perigo, bate de frente tu fica fudido Gordo e maloca, sonho da tua filha, corrente de ouro sempre no estilo Tô no trajado de pente estendido, bumbal, bumbal de pente estendido Não tenta com a gang, tu corre perigo Tô com o Marquinho no bairro de Rico, roubando um ship e rodando com o chino Se fala de cash me deixa sorrindo, tô na minha zona que só tem bandido Tô na minha zona que só tem bandido Tô mandando esse drill, tô tempo no drill, vê se não esquece Desde Gampo Laut, eu tava na back, spirindo é cash Desde Gampo Laut, eu tava na back, focado no cash Me comando um Shhh, nós tava na street rimando nos trap e boomback Bota o volante na mão do piloto, fuga dos poucos já sabe qual é A operação já sumiu no espelho, não mostro o navio, ele está no meu pé Menor do infrator, tô fazendo a minha cota, vou mudar destino sonhando com fé Volto fogo no mic, se é pra brief e we're ready to splash Fazendo cash, fazendo grana, sempre sonhei ter uma vida bacana Fechado K12, mano, eu tô insano, olha pros pano que eu tô cortando Trajado de Nike, da cabeça ao pé, tenho droga, tenho o que ela quiser De 12 mola, respeita meu pé, os invejoso vai voltar de ré Passei empinando e uma XT, pique bandido não paga pra ver Eu tô no, é pra vencer, tô com o KW ganhando XP Esse driu é do espaço, chama MTV, comigo na rima, chapa vai aqui Merda é o favelado, nós vamos vencer, meu bolso tá verde, parece um EP Montando no comando, da sua city, nós entra em conflito, não toca nos manos Banda é na azul, estilo americano, putos da zona tem medo de cano Falam de beef, mas te amassaram, paga de brabo, mas te criticaram Mastigo o beat, você estraçado, filho de papai, você é otário Tô mandando esse drill, tô a tempo no drill, vê se não me esquece Beijo gigan pro laute, eu tava na beck, spirit é cash Beijo gigan pro laute, eu tava na beck, focado no cash Me cuma no X, nós tava na street, rimando nos trap, boom bap Nós entramos no game, foi pra fazer cash Perguntando o Chosen, quem manda na X Hey Menace, what you saying?